Fala galera, saludações mais uma vez do canal VFBR Pessoal, não se comentou nessas videoaulas, dicas, turistas Quero apresentar para vocês mais um programa bem interessante O programa que vai te ajudar a verificar a saúde do seu HD De que forma? Verificando o seu HD possui os famosos bad blocks Aqueles danos físicos, muitas vezes ocasionados por queda, mau uso, aquecimento Pessoal, o programa em questão é esse aqui É da empresa Macrorit O programa em questão é o Macrorit Disk Scanner Free Na página do desenvolvedor que eu vou deixar na descrição do vídeo Eu só vim aqui em Free Utilities E vim aqui na opção gratuita do Disk Scanner Free Certo? É só clicar aqui Você vai vir aqui em Download Pode fazer o download da versão normal, assim como da versão portátil Instalado, galera, ele vai ficar com esse ícone aqui O funcionamento dele é bem simples Clicou Ele vai abrir para você Essa tela aqui O que você vai fazer? Você vai clicar simplesmente aqui em Scanner Ele automaticamente vai fazer todo o escaneamento do seu HD Isso funciona da seguinte forma Enquanto os quadradores estiverem vertes, tranquilo A saúde do seu HD está ok Se você perceber 1, 2, 3, 4, uma sequência de quadrados vermelhos Esses são os bad blocks Que como eu disse para vocês, são os famosos danos físicos Então assim, se você perceber que o seu HD é o HD que você pegou para testar O HD que você comprou tem muitos bad blocks Começa a ficar esperto, sei lá, para fazer um backup Porque no outro seu HD pode ficar lento Ou simplesmente ele para queimar e parar de funcionar Então fica essa dica bem rápida Desse excelente programa Macrolite Disque Scanner Vou deixar o link do desenvolvedor na descrição do vídeo É só entrar e fazer o download Ele é gratuito, como eu já falei para vocês E é uma bela alternativa para vocês Saberem como anda a saúde do seu HD Do seu disco rígido Então fica a dica galera Você gostou disso, o joinha para fortalecer o seu vídeo Se você gostou muito, se inscreve E você gostou muito mesmo Compartilha os nossos vídeos É isso aí galera Um grande abraço Fiquem com Deus